ele tá aqui e o que que eu vou fazer galera que que eu vou fazer galera eu vou agora será que eu devo ir mano será que eu devo ir agora será que eu devia agora e falar mano j é você sabe que eu devo agora será meu amigo será que eu devo agora lá tem que fazer uma bagulha triunfante não sei que o jefe chegar eu vi que você mostrar todas as próximas a cara dele sabe que eu devo fazer isso não eu não devo fazer isso traidor merda traidor eu vou fazer isso porque eu vou fazer algo bem pior só para vocês entender antes de tudo antes de mostrar meu plano para vocês antes de tudo eu quero mostrar a cara a cara de pau dele tá antes de tudo antes de mostrar meu plano vou ver já em baixo o Renato Garcia para pegar o J é você eu tenho todas as provas eu poderia ter feito isso mas eu não fiz então agora eu vou mostrar o meu plano tá ligado eu vou mostrar agora o que que eu vou fazer ligado mano ó nossa desculpa o que é o que que eu vou fazer eu vou fazer uma aliança com você eu já descobri com você com Léo com o Gui com todo mundo que foi pego inclusive o boto tá certo chama policial tô todo mundo e é o seguinte vocês vão falar vocês vão se reunir com o chefão vocês vão falar que você precisa reunião tá j o Renato foi para Goiânia sim tá só em casa só os chefes e eu acabei de conseguir que o segurança da casa fechasse com a gente também desde que deu um valor para ele tá fechando vocês vão invadir pelo lago porque depois eu li eu iria olhar na câmara de segurança que era o j o j não pode ser pego é ou não é certinho então vocês vão invadir pelo lago com todo mundo inclusive com o j junto tá fechou o j vai poder gravar quando o j e todos os ladrões do container tiverem junto quando o j tiver aqui ó quando ele abrir ele abriu a porta e ele é e ele tiver feliz todo mundo o léo você o gui vai catar arma perdeu contra o j caraca e o j vai tá todo mascarado sim certo eu vou vim no j é irmão eu vou sair tem algum carro tá perto sei lá aqui ó aqui na caminhonete aqui tá quando vocês todo mundo pegar o j o j vai tá aqui vai ser armadilha eu vou descer do carro vou falar ele vai tá aqui falar é meu amigo perdeu aí eu vou tirar o capuz dele e aí não vai ter como negar aí ele vai ser pego com a boca na botija não vai ter como negar e todo mundo vai ter traído ele que o jogo vai virar vai ser uma cena de filme mesmo geral sim você vai pegar mas aí tá aí daí deixa com você ele não daí eu me resolvo aí deu pois por mim eu faço amanhã à noite se você quiser demorou demorou então vamos reunir com ele hoje fechou então você vai ser o plano hoje tá bom vai ser o seu canal então vai ser meu canal fechou então então bora galera então é isso esse meu plano eu queria eu falei eu poderia muito bem chegar ali falar j já descobri que você vi as canto decepcionado mas eu quero pegar ele com a mão no crime eu quero pegar ele com a mão no malandrão tá ligado ele tem que tá com a mão bem no bagulho gigante é o container e mascarada e eu quero tirar a máscara eu quero ter o prazer e tirar a máscara dele vocês vai ver porém você não pode me me trair de novo né mano já eu já descobri eu já descobri o e aí oi 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 oi